Olá! Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Aqui no canal, em todos os vídeos, sempre colocamos mandalas que trazem a evolução espiritual, o autoconhecimento, para assim progredirmos a nossa alma. Para que a mandala funcione você precisa se lembrar dela enquanto assiste o vídeo. Se quiser se inscreva no canal e ative as notificações para sempre estar em contato com a gente, e poder ver vídeos para evoluir. A cada vídeo, de pouquinho em pouquinho você vai aumentando a sua luz espiritual. Para obter mais autoconhecimento com a mandala, veja nossos vídeos já publicados aqui. Por Khyatri, inspirado por Senhor da Luz Prateada. Dissemos em outros textos que a evolução espiritual é eterna porque, as divindades da evolução, conhecidas na Umbanda como os Orixás Obaluayê e Nanã, elas perderiam o propósito de existir quando as almas atingem a perfeição. Porém, mais do que elas perderem a função de existir, cada pessoa quando é criada por Deus e fica na dimensão fatoral, que é um mundo feito de energia, onde existem as deidades fatorais ou Orixás fatorais, que nos propiciam o nosso Orixá ancestral, que é um Orixá que vai reger nossa mente pela eternidade, nos dotando de qualidades. A pessoa que é dotada de um Orixá, ela fica influenciada por esse Orixá, e receberá a vontade de fazer o que esse Orixá faz, como se for o Orixá da Fé ou Xalá. A pessoa gostará muito das atividades que têm a ver com a crença, como atuar em uma religião, ou ajudar as pessoas a perderem seus vícios, ajudar na lei de atração e etc. Uma pessoa que recebe o Orixá Oxóssi no plano fatoral, que é a deidade do conhecimento, o que acontece é que a pessoa vai gostar das coisas do conhecimento, como estudar, ler e etc. Tendo a opção de ser um professor, cientista e etc. Tudo isso pela eternidade. Agora, se uma alma recebe as qualidades das divindades da evolução, que são na Umbanda ou Baluaie e Nanã, elas terão para sempre as qualidades da evolução em sua mente, sempre tendo aptidão a trabalhar com isso. Mas se uma alma evoluir e chega ao plano átmico, pois quem chega nessa dimensão, muitas falam que já atingiu a perfeição e não precisa mais evoluir, mas o espírito continua existindo e vivendo, então o trabalho que ele exerce é inútil, pois na dimensão que ele está não precisa mais disso. Na verdade existe um ditado místico que é assim, nada acontece por acaso. Ou seja, tudo acontece por um propósito, e esse propósito nunca acaba, pois seria inútil a pessoa ter uma qualidade que não serve para nada na dimensão em que vive, algo inútil. Deus não nos dotaria com uma qualidade inútil, então a evolução é eterna, assim como Deus e sua obra são. As pessoas dizem que Deus é eterno, que sua obra também, mas se esquecem de falar que nossa evolução também é. Nós somos feitos com um pedaço de Deus, que é eterno, e a gente também é. Um orixá nunca perde a necessita de existir, nem dentro da gente, nem fora. Existem em nosso planeta seres que já passaram do nível evolutivo de atingirem o plano átmico, são considerados, pelas religiões que não acreditam em evolução eterna como santos totalmente realizados espiritualmente. Porém suas evolução não acabaram, e eles continuam a evoluir, mesmo no plano átmico são os dragões da luz. As sete linhas de Umbanda tem sete qualidades que são, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Essas sete linhas não pertencem à Umbanda, como Jesus não pertence ao catolicismo ou ao evangelismo, ou que Buda pertence ao zen-budismo ou ao budismo esotérico. A realidade não pertence a uma religião, ela só tem uma linguagem, estudo e revelações de uma realidade já existente, e por isso Deus não pertence à religião alguma, mas as crenças falam sobre ele, cada uma lhe dão um nome e traz revelações. Então as sete linhas de Umbanda, os orixás, eles pertencem à realidade, não há uma crença. Os orixás em outras culturas são deuses com outro nome e aparência, mas são a mesma vida, força e reguladores da realidade. Os orixás e as sete linhas de Umbanda não pertencem à Umbanda, mas são forças que ajudam a todos os seres, seja como a religião de cada um coloca isso. Mas voltando a falar dos dragões, dois. Então existem os seguintes tipos de dragões. 1. Dragão da fé. 2. Dragão do conhecimento. 3. Dragão do amor. 4. Dragão da justiça. 5. Dragão da lei. 6. Dragão da evolução. 7. Dragão da geração. Os dragões da luz em sua dimensão, átmica, eles não teriam função, e existem infinitos seres da evolução no plano átmico. A dimensão átmica é maravilhosa, e os dragões da luz que estão em nosso planeta a deixaram para virem nos ajudar. Sem eles nosso planeta já teria se destruído. O tamanho desses seres é impressionante, são muito maiores que um edifício, e tão uma beleza interna hipnotizadora, que no plano espiritual os espíritos da luz que são dotados de clarividência, eles veem e ficam maravilhados. Vêem uma coisa linda demais. O que sabemos e o que não sabemos está dentro de nós. Por Kiatri, inspirado por Marcelinho. As doutrinas orientais ensinam que estamos presos a um roda de reencarnações, e que para Rompela temos que atingir a iluminação. As doutrinas orientais também nos ensinam que estamos na ilusão, e que o despertar dessas ilusões é a iluminação. Estar iludido, assim como estar preso, não são boas coisas, podemos pensar. Muitos querem se libertar dessa roda de reencarnações, e desejam avidamente essa liberdade, que é a conquista de uma grande felicidade. Estar iludido é inerente à realidade, pois se despertamos das ilusões na iluminação, não é de toda, pois para isso teríamos que ser oniscientes. E só na visão do mundo material, não descobrimos ainda o fim do universo, ou, e existência de outros universos. Não sabemos o que existe em outros planetas como no nosso, e isso só no plano material, que é a dimensão em que vivemos. Não teremos essas respostas, não somos oniscientes, Deus é que é. Não sabemos nem direito o que existe nas dimensões de nosso planeta, quanto mais no dos outros. Não sabemos direito o que existe na dimensão mental, búdica e na atímica. Na astral sabemos algumas coisas, mas não todos. E as informações que temos é porque vieram de meios externos a nós mesmos, como sites, livros, revistas, vídeos e etc., e isso não faz parte da onisciência. Mesmo saído da roda do samsara ainda teremos nossas ignorâncias, assim como também ainda teremos nossas ilusões. Quando estudamos psicologia, podemos compreender o ser humano, e a ignorância está atrelada ao inconsciente. O inconsciente é o que não temos consciência, o que não sabemos. Existe o inconsciente dentro de nós, que é o que não sabemos, mas tudo o que vivenciamos, sentimos e percebemos, essas coisas estão dentro de nós. Então é algo muito próximo a uma onisciência que existe dentro de nós, mas teríamos que por ela toda para fora. Nós temos tanta informação dentro de nós, mas tanta, tanta mesmo, que é compreensível, existindo o saber dentro de nós, mas que não temos acesso a ele. É como dizem o ditado, tudo está dentro de nós, mas não temos acesso a esse saber, só evoluindo é que vamos desbravando e conhecendo o que existe. O que não sabemos, o que não é consciente existe dentro de nós, assim como o que é consciente também existe dentro de nós. A psicologia ao descobrir o inconsciente, descobriu a porta de acesso ao que o espiritualismo sempre ensinou, que tudo está dentro de nós. Os psicólogos não têm ideia ainda de tudo o que existe em nosso inconsciente, mas muitos não acreditam na iluminação, pois acham que esse estado de consciência é tirar todo o conteúdo de dentro dos seus inconscientes, e veem isso como algo impossível. Os psicólogos não têm ideia o inconsciente é grande, de tudo o que existe nele, mas sabem que existem tanta, mas tanta coisa, que é impossível passar todo esse conhecimento para a consciência, e achando que isso é a iluminação, não acreditam nela. O que acontece é que a iluminação, também chamada de ascensão, é um nível atingido, mas que existem muitos outros níveis, que vão nos levar a outros despertares, a outras iluminações, a outras ascensões, e em nenhuma delas vamos tomar conhecimento de tudo o que existe. Então ensinando isso que estamos expondo, o que acontece é que nossa evolução espiritual é eterna. As religiões e espiritualismos já nos ensinam há muito tempo que a criação de Deus é infinita, e vamos evoluir pela eternidade, cada vez ganhando mais consciência e amor, cada vez mais sendo mais felizes e tendo uma plenitude cada vez maior. O sentimento de inteireza, de ser pleno, pode aumentar infinitamente. A criação de Deus é infinita, assim como ele também é, assim como nós também o somos, pois somos um átomo da essência do divino que a tudo criou. O que tem vida e individualidade é nossa essência, que foi criada com um átomo da essência de Deus, assim como a expansão da consciência é fruto de nossa evolução espiritual. Muitos médiuns estão trazendo esse conhecimento novo, que é que a evolução espiritual é eterna. Procurem refletir o que ensinamos. Obaluayê, Nanã, e a evolução espiritual eterna. Por Hyatri, inspirado pelos mentores espirituais. Deus quando iniciou a geração do mundo, criou, em primeiro lugar, os orixás ou divindades. Cada orixá é uma deidade que em cada religião, se apresenta com nome, humanização e outras formas de simbologia que tem a ver com a cultura onde estão. Deus cria tudo com pedaços de si mesmo, e iniciou a criação dos orixás, das deidades, se dividindo em 64 partes. E cada uma dessas partes é uma divindade diferente, tendo as características desse pedaço divino. Assim Deus se refez de novo, pois ele é onipotente, e não se perdeu em nada. Esses orixás vivem dentro de Deus e emanam suas energias para toda a realidade, incessantemente e constantemente, primeiro criando tudo, e depois mantendo tudo o que existe. O que sabemos é que a criação de Deus é infinita, e ela existe com as vibrações emanadas pelos orixás de dentro de Deus. Sendo Obaluayê e Nanã, as divindades da evolução, e elas irradiam essa qualidade sua sempre e ininterruptamente para toda realidade. Assim sendo, é muito mais lógico, sendo Deus infinito e seus divinos orixás que cuidam de toda a realidade, emanando suas energias que incluem a da evolução, faz muito mais sentido que a evolução espiritual seja eterna, pois se não for assim, Obaluayê e Nanã perdem a funcionalidade quando chegamos ao nível final de crescimento de nossa alma, então é muito lógico afirmar que a evolução espiritual é eterna. Essa informação que a evolução espiritual é eterna e dentro da Umbanda vem ganhando espaço, então é algo muito confiável. A evolução espiritual nunca acabar é uma boa notícia, pois evolução é melhor em vários sentidos, inclusive o que sentimos, podendo em níveis altos chegando à completude e ao êxtase, e isso ainda melhorar infinitamente. Quem não quer algo desse tipo? Veja essa explicação. Por Kiatri, inspirado por Senhor da Luz Prateada. A prova derradeira que a evolução espiritual é eterna, é justamente que cada ser, ao ser criado por Deus, é dotado com as qualidades de uma deidade, conhecida na Umbanda como orixás. A divindade que nos dota na criação, ela é nosso orixá ancestral, e temos vocação para as ações que essa deidade faz sempre, ajudando no progresso. Então, a explicação é mais profunda do que imaginamos, não é apenas um orixá nos dotar com uma traços que envolvem gosto para um trabalho. Mas é se a evolução espiritual chegou ao fim, chegamos no máximo, então essa pessoa que é dotada com as qualidades de Obaluayê e Nanã, perderiam a função. Obaluayê e Nanã são as divindades da evolução. Uma pessoa teria uma característica inútil na realidade em que ela vive, se a evolução não fosse eterna. Salve a energia de Deus da evolução, que nos dota com essa qualidade que nos faz prosseguir, e prosseguir é sempre melhorar, cada vez mais e mais, até o infinito. Pois como explicamos em muitos textos, a criação de Deus é infinita, sendo que tudo é a geração desse ser magnânimo é assim. Obaluayê e Nanã emanam a energia de Deus referente à evolução em tudo que existe, e é isso que nos possibilita crescer espiritualmente. Senhor da luz prateada. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, ajude a compartilhar. Gratidão. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Fique com luz. Ser de luz.